A BAPO CASO Eu não quero saber mais de fofoca Não pega no meu pé, não me provoca É feio se envolver na vida alheia A BAPO CASO E deixa no meu canto numa boa Que graça tem viver falando à toa Já viu que eu tô feliz, não jogue areia Corta esse papo, pois o meu caso com ela É assunto meu e dela Daqui a pouco vira novela das oito E cai na boca do povo E cai na boca do povo Não é da sua conta Se eu tomo com Vera, Elisa ou Dete Não quero meu nome virando manchete Não quero dar mole pra complicação Sou um cara discreto A minha vida não é um livro aberto Não mexe comigo porque eu tô quieto Tem caso que pode virar confusão Que é a BAPO CASO Alexandre Pires Eu não quero saber mais de fofoca Não pega no meu pé, não me provoca É feio se envolver na vida alheia Que é a BAPO CASO Que é a BAPO CASO Me deixa no meu canto numa boa Que graça tem viver falando à toa Já viu que eu tô feliz, não jogue areia Corta esse papo, pois o meu caso com ela É assunto meu e dela Meu e dela Daqui a pouco Vira novela das oito E cai na boca do povo E cai na boca do povo Isso, nas palmeiras, hein? Corta esse papo, pois o meu caso com ela É assunto meu e dela É assunto meu e dela Daqui a pouco Vira novela das oito Cai na boca do povo E cai na boca do povo Corta esse papo, pois o meu caso com ela É assunto meu e dela É assunto meu e dela Daqui a pouco Vira novela das oito E cai na boca do povo E cai na boca do povo Bafo Casa Eu sou o Alexandre Pires Que dá uma palma aí, galera Para o Alexandre Pires Valeu, garoto, obrigado Valeu Valeu Para o Alexandre Pires Vídeo 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 E aí